Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Naiei Erinsa Benuntar Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Naiei Erinsa Benuntar I will continually praise the name of the Lord Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Naiei Naiei Erinsa Benuntar Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Naiei Erinsa 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 Mésirera Dio O Aprendi na Mésirera Dio Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Naiei Mésirera Dio Mésirera Dio Mésirera Dio Aprendi na Mésirera Dio Mésirera Dio Naiei Erinsa Mésirera Dio Mésirera Dio Aprendi na Aprendi na Mésirera Dio 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 Não é aí Não é isso Não é dúvida Se vestirar adeus Aprende não Vestirar não Não é aí Não é isso Não é dúvida I will bless the Lord At all times I will bless the Lord And His praise Shall continually Be in my mouth Every day I will bless the Lord At all times I will bless the Lord And His praise Shall continue I will bless the Lord At all times I will And His praise Shall continually Be in my mouth Sing Messireira deus Aprende não Messireira deus Na e aí A risa A dúvida A dúvida Oh Messireira deus Aprende não Messireira deus Na e aí A risa Menunda Oh Messireira deus Aprende não Messireira deus Na e aí Na e aí A risa Menunda Messireira deus Messireira deus Amém